Ele é um teste de admissão que é mais comumente requerido para pós, certo? Para pós-graduação, ali mestrado e às vezes doutorado. Ele é muito semelhante ao SAT e OCT. Esse exame é uma avaliação ampla do pensamento crítico, escrita analítica, raciocínio verbal e habilidade de raciocínio quantitativo, ou seja, são esses conteúdos. Sendo assim, se tu tem planos para ingressar em um programa de pós-graduação no exterior, provavelmente tu vai precisar do GRE ou do GMAT, que a gente vai falar também no futuro. Sendo que o objetivo de cada exame de GRE é ajudar as escolas de pós-graduação a decidir se tu tem as habilidades certas para o programa delas. O teste tem validade de 5 anos, que é um valor que variou muito ao longo dos anos e ele está custando por volta de 205 dólares, se eu não me engano. Pelo menos a última vez que eu vi ele estava custando 215 dólares. Tendo todas as informações clarecidas, vamos passar para realmente como funciona a prova. O GRE, como está escrito ali, ele é dividido em três seções, analítica, verbal e quantitativa, certo? A analítica, ela vai estar durando ali 60 minutos com a produção de duas essays. Já a seção verbal, ela é dividida em duas partes de 35 minutos. E por fim, a quantitativa se divide em duas seções que variam de 30 a 35 minutos, tá? Então, considerando a seção verbal e a quantitativa, é importante tu ter em mente que elas não seguem o padrão de ordem, tá bem? Ou seja, pode ser que no teu teste tenha uma ordem aleatória, comparando os testes que tu usou para se preparar. Pode fazer o GRE em papel ou em computador, tá? Ele tem esses dois meios de fazer. O tempo de teste, ele vai estar variando dependendo da versão que tu for fazer e da possível presença de seções de pesquisas não registradas, certo? O teste, ele dura aproximadamente 3 horas e 75, mais ou menos. Isso no computador, tá? Se for feito no papel, ele dura ali 3 horas e... tipo, 3 horas e meia, tá? Então, se tu fizer a versão do papel do GRE, tu pode passar um pouco mais de tempo no Test Center, tá? Essa versão, ela tem duas seções verbais e duas quantitativas. Semelhante à prova realizada no computador, tá? O GRE, em papel, ele também pode incluir uma seção não marcada. A seção de raciocínio verbal é semelhante à do SAT, tá? Ela vai estar incluindo algumas questões de preenchimento de textos, leitura crítica e equivalência de sentenças. Esse último tipo de pergunta que eu falei pra vocês, né? Que é a equivalência de sentenças, é exclusivo do GRE. Não tem mais nenhuma prova que fala sobre essa. Ele pede que tu preencha um espaço em branco em uma sentença com duas palavras separadas. O objetivo é criar duas frases que tenham o mesmo significado. Então, pra isso, tu vai ter que precisar utilizar sinônimos. Já a seção de raciocínio quantitativo, ela é uma série de questões matemáticas, certo? O escopo das perguntas, ela vai estar incluindo álgebra, geometria, estatística e outros assuntos do ensino médio, tá, galera? Ela não inclui trigonometria ou cálculo, graças a Deus. Mentira, eu até gosto de cálculo. Não há necessidade de memorizar seno e cosseno ou integrais derivados também. Como verbal, existem três tipos principais de pergunta. A resolução de problemas, comparação quantitativa e entrada numérica, certo? A comparação quantitativa, ela vai estar pedindo que tu compare duas quantidades e descubra qual é maior. E, finalmente, vem a avaliação da escrita analítica, que vai querer de ti que tu escreva dois ensaios. Os ensaios são as essays, tá? Um deles é um essay de argumento, onde o candidato recebe um argumento que outra pessoa fez e escreve sobre o que mais precisa saber para o avaliar. E o segundo tipo é um essay de problema, tá? Onde o candidato precisa tomar uma posição e fazer um argumento sobre algum assunto específico. Como é analisada a pontuação? O GRE, ele não vai estar oferecendo um score integrado para o exame todo, tá? Isso é um diferencial das outras provas. Já que o candidato, ele vai estar recebendo uma nota separada para cada sessão do teste, certo? Assim sendo, tanto a sessão quantitativa quanto a sessão verbal vão de 130 a 170, certo? Já a parte de escrita analítica, ela é pontuada de uma escala de 0 a 6. Então, como a gente pode reparar, né? Como eu falei para vocês, a nota vai ser extremamente fragmentada. Por isso, as universidades costumam ter notas mínimas para cada categoria. Mas qual é a nota perfeita no GRE? Assim como lá na outra prova que a gente vai ver o de método, a pontuação que tu precisa depende da universidade e do programa para qual tu está te inscrevendo, certo? A maioria das escolas, ela vai indicar a pontuação exata de aceite. Então, tu tem que definir uma meta com a pontuação necessária, pois isso vai te ajudar quando tu estiver preparando para o exame, certo? Então, tu pode usar diferentes testes de diagnóstico, né? Aqueles testes que tu baixa pela internet e prática, ou quaisquer ferramentas que funcionam melhor para ti. Estudar na internet, estudar com flashcard, etc. E outra coisa, tu tem que ter dedicação, tá? Como a gente viu, a prova é muito rigorosa. Porém, é possível garantir uma nota incrível. Tu só tem que te dedicar, realizar testes e depois elaborar um plano de escudo. E claro, tem que te manter dentro dele. Eu não cheguei a falar sobre o GMT, mas vamos falar. Qual a diferença entre os dois? Nos últimos anos, algumas escolas de negócios, elas começaram a aceitar o GRE como substituto do GMAT, tá? Só para vocês terem em mente, são só as escolas de negócios que usam o GMT. Opa, GMT, o GMAT, né? E a escolha entre o exame do GRE e do GMT só se aplica se tu for um candidato a uma dessas escolas, tá bem? Ambos os testes, eles têm seções verbais quantitativas. E aí, tu me pergunta, ah, cara, por que eu tenho que fazer o GRE? Bom, se tu tem algumas habilidades verbais, fortes habilidades verbais, mas tu é fraco em matemática, o GRE é a tua melhor aposta. A matemática do GMAT é muito mais fácil que a do GRE. Bom, mas tu tem mais forte matemática do que em verbal, tu ainda pode considerar a possibilidade de fazer o GRE, tá? Mas vai depender do teu conjunto de habilidades. O GMAT verbal, ele não é necessariamente mais fácil que o GRE verbal, mas é mais focado na gramática e na identificação de erros do que no GRE. Então, se tu é forte em matemática e vocabulário, o GRE ainda pode ser um caminho a percorrer. Então, finalmente, se tu é forte em matemática e é maior em gramática do que em vocabulário, o GRE, ele é provavelmente o melhor teste pra ti. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.